O Zira é uma arte, esses dois se consideram artistas de primeira. Isso porque depois de muito sofrer com os próprios romances e consecutivas fossas, eles viraram consultores em relacionamento. Por essa frustração eu fui buscar bagagem teórica para entender como e por que ocorre o processo de sedução, o processo de atração e conquista. E assim eu fui descobrindo coisas conflitantes. E colocando isso em prática eu fui ver realmente o que funciona e o que não funciona quando se trata de sedução e relacionamentos. Foi assim que a gente desenvolveu o método. Ares, o mais jovem, porém não menos experiente, diz que antes mesmo de um grande amor já sofria por causa da infância reclusa demais. Eu decidi dar um basta nessa parte e como eu era um garoto meio nerd, né, resolvi entrar ali na internet e tudo, pesquisei, descobri livros, não diretamente ligados ao assunto, mas que me ajudariam e resolvi pôr em prática a maioria daqueles conhecimentos até criar essa desenvoltura e ter uma facilidade nessa área da minha vida. Juntos esses dois foram longe nos assuntos do coração. Primeiro, criaram uma empresa, uma consultoria sentimental. Com tanta história pra contar, publicaram um livro e passaram até a dar palestras e workshops para os mais tímidos. Bom, de papo a gente já viu que eles são muito bons, na teoria tá tudo certo, mas agora a gente vai levar esse pessoal pra uma boate pra ver se lá eles colocam na prática tudo que eles disseram pra gente aqui, viu? Vamos lá? O lugar foi escolhido a dedo, uma casa de dança. Lá, o nosso galanteador, que ainda está solteiro, começou as abordagens. Primeiro, num grupo com duas garotas. É, eu tô curioso sobre vocês, eu não sei por que ainda. Você é divertida. Sério, ela é divertida. Posso acreditar em você? Com quatro minutos de conversa, ele consegue separar as amigas e ficar conversando com uma só. Por favor, vem cá, rápido. Com seis minutos de papo, ele dá uns beijinhos no rosto e consegue o telefone da garota. Tentativa e com menos de dois minutos, a cena é essa. Abraçado e nas duas garotas que até então conversaram. Dá um abraço, vem cá, dá um abraço. É sério, sabe o que eu achei ela mais legal que divertida? Eu achei ela muito mega, é sério. E reparem que as regrinhas de aproximação estão lá todas em prática. Uma primeira observação, a conversa e o contato físico. Resultado, três telefones em cinquenta minutos. O consultor que está comprometido ficou de fora, claro, e fez a análise da performance do sócio. Além de dar dicas para elas. Sim, afinal de contas, as mulheres também paqueram. A mulher gosta daquele homem que tenha atitude, que seja proativo e tenha iniciativa. Isso conta muito, a atitude. Se você, mulher, dê indicadores de interesse. Uma mexidinha no cabelo, um olharzinho, um sorriso. Porque o homem, ele percebe esse indicador e sente uma abertura para ir falar com você. Falando em sedução, o propósito da matéria era no final desse teste conversar com o nosso galanteador. Mas ele está ali, dando em cima da hostess da festa e está complicado de conversar com ele. Ah, e uma última dica importante. Beber além da ponta, destrói qualquer... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Obrigado.